O que é que a senhora Daniela disse quando acordou do coma? Disse-me com todas as letras que a Francisca tinha matado o meu pai. E uma mulher apaixonada. Eu e o Manel gostamos um do outro e não é a tua gravidez que nos vai separar. O Manel é meu. Mas provocar Francisca nunca é boa ideia. Vamos casar daqui a duas semanas. Se não vai acontecer, porque eu acabo contigo antes. Hoje, depois do Jornal da Noite. Amor maior, maior que a vida.